esse componente que nós estamos vendo agora certo é um componente muito importante ele é chamado de diodo retificador o diodo retificador certo ele tem uma capacidade de receber tensão alternada e deixar passar uma tensão retificando ele para a tensão contínua essa é uma definição tem uma outra definição poderia ser ele recebe um tipo de tensão e quando o circuito aqui está fechado ele retifica passando a corrente elétrica em um único sentido então o diodo retificador ele ele conduz a corrente em um único sentido de anodo para catodo essa listinha aqui é o catodo dele aqui é o anodo aqui é o catodo de anodo para catodo só aqui nesse ponto só sai tensão corrente positiva em um único sentido da corrente e se aplicarmos agora a atenção desse lado aqui aplicarmos uma tensão alternada no catodo do outro lado quando tiver circuito fechado vamos ter uma tensão contínua negativa ou seja a corrente elétrica em um único sentido então esse componente é muito importante certo e é usado nas fontes de alimentações geral de todos os equipamentos eletrônicos com a finalidade de receber a tensão alternada e deixar passar tensão contínua ou a corrente em um único sentido que a mesma coisa correto e aí e aí